Muito boa noite, vamos dar início a mais uma reunião que nós possamos aproveitar esse momento que vamos estar juntos depois de quatro dias de folga, todo mundo em casa, descansando, vários feriados então deu tempo da gente assim curtir o nosso lar, descansar bastante então vamos, nessa uma hora em que vamos estar juntos hoje é a nossa reunião de esclarecimento de dúvidas se alguém quiser fazer alguma pergunta é só ir lá na frente, pegar papel com a Mara e escrever a sua pergunta para que a gente possa passar aqui para o nosso irmão Zé Manuel porque ele é que vai estar respondendo então vamos naquele nosso momento de interiorização buscando através do recolhimento o ambiente para fazermos a nossa prece e darmos início a nossa reunião Deus querido Pai, Jesus amado Mestre agradecidos estamos Senhor por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos procurando ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita que possamos Senhor aproveitar bastante e procurarmos vivenciar tudo que aqui temos aprendido e que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram obrigada Senhor graças a Deus e que assim seja então com o nosso irmão a palavra né queridos irmãos muito boa noite nós estamos aí mais um fim de mês como sempre para a gente fazer essa reunião em que na doutrina espírita é perfeitamente válido porque o espiritismo é dinâmico o espiritismo não está aí para enfiar na cabeça da humanidade não veio enfiar na cabeça da humanidade há 154 anos atrás aniversário no dia 14 18 de abril o espiritismo surgiu em 18 de abril de 1857 antes de 18 de abril de 1857 não existia espiritismo existiam todos os fenômetros o mundo era exatamente como é as coisas aconteciam exatamente como acontecem hoje e sempre mas os conhecimentos da humanidade que foram trazidos pela revelação espírita em 1857 esses foram novos esses não existiam antes de 1857 então o espiritismo não inventou nada o espiritismo apenas veio revelar novos conhecimentos para que a humanidade conhecendo melhor as regras de Deus as leis de Deus se posicione no mundo é o que nós estamos aqui para fazer nós estamos aqui não para conhecer o que a religião fala mas para nós captarmos o que é dito e desenvolvermos isso como conhecimento sobre Deus essas informações podem estar certas ou erradas porque elas são ou escritas pelos homens ou veiculadas pelos homens elas são ditadas essas informações por espíritos que podem ser espíritos superiores sábios conhecedores das regras de Deus e por espíritos mais ou menos conhecedores ou até ignorantes sobre as regras de Deus então todas as informações que nós temos no planeta elas são oriundas dos espíritos sejam espíritos encarnados ou espíritos desencarnados então o que os espíritos fizeram os desencarnados combinados com Allan Kardec que foi o missionário que veio e encarnou para receber essas informações essas revelações dos espíritos superiores foram eles planejadamente organizados para a partir de 1857 esses conhecimentos estarem divulgados e eles estão no livro dos espíritos o livro dos espíritos não é bíblia para o espiritismo assim como o evangelho não é bíblia do espiritismo que lamentavelmente muita gente faz não do livro dos espíritos mas do evangelho fazem o evangelho é uma bíblia tem que se falar no evangelho tem que se falar em Jesus porque dão a impressão que se não falarem em Jesus não é sério não é de Deus não tem nada a ver nós podemos estar aqui desenvolvendo ensinamentos trazidos por Buda que são perfeitamente advindos da espiritualidade superior e perfeitamente integrantes esses conhecimentos das leis de Deus porque as revelações da verdade para o mundo elas não vieram só por Jesus é um fanatismo e um preconceito injustificável os nossos irmãos que se dizem cristãos fecharem questão e dizer que Jesus é o salvador e que ninguém vai a Deus senão por ele e o resto todo mundo no inferno isso é um preconceito estúpido isso é falta de de bom senso no mínimo porque Deus não é Deus dos cristãos Deus não é Deus do ocidente e abandonou o oriente os que nasceram no oriente danaram-se porque lá predominantemente é o islamismo é o budismo então coitados deles porque que Deus enfiou essa gente lá tinha que tê-los colocado todos aqui ainda pior ainda ainda chegaram ao cúmulo do absurdo de aí dizer que aqui no ocidente o Brasil é o coração do mundo a pátria do evangelho isso é uma estupidez uma heresia uma imoralidade como eu tenho dito isso na televisão como nós aqui o centro espírita friburguense já escreveu isso para várias instituições e própria federação espírita brasileira que sustenta essa imoralidade por que imoral? porque o espiritismo foi revelado para toda a humanidade e não para o ocidente e muito menos para o Brasil nós não podemos fazer do espiritismo uma religião cristã porque nós estaremos excomungando afastando os muçulmanos os budistas os hinduístas e o espiritismo não veio para os cristãos quando Kardec comentou sobre o evangelho segundo o evangelho de Jesus e aqui surgiu a obra o evangelho segundo o espiritismo ele comentou com os espíritos os espíritos comentaram para mostrar que o evangelho tinha a mesma moral trazida incentivada e apresentada como um parâmetro como um padrão para ser exercido pelo livro dos espíritos porque o livro dos espíritos surgiu em 1857 o evangelho em 1864 sete anos depois mas tudo que está aqui no evangelho está aqui no livro dos espíritos nas leis morais então o espiritismo está aqui e ele aqui fechou a questão o livro dos espíritos e o livro dos médiuns matam a charada aqui todo o conteúdo do átomo ao arcanjo da formação do universo até o destino dos espíritos e no livro dos médiuns a explicação a 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 isso aqui foi possível ser feito com a credibilidade de se ter certeza de que isto aqui foi ditado por um processo natural mediúnico que aí o livro dos médiuns o segundo esclarece esse confirma o mecanismo de surgimento desse do livro dos espíritos então aqui estudando o livro dos espíritos nós temos as revelações dos espíritos superiores mas eles não poderiam ser inferiores estarem se dizendo santos estarem se dizendo é é sábios claro que podia aí esse outro veio aqui esclarecer isso cuidado com eles eles podem estar mentindo claro que o critério de cuidado com eles Kardec usou aqui porque Kardec já sabia disso agora nós outros que até hoje estamos lidando com isso nós temos que ter esse aqui para mostrar olha como nós temos que ter cuidado com eles eles podem nos enganar e nos trapacear e é o que mais fazem sabe por quê claro que os que trapaceiam e enganam não são os superiores são os inferiores mas por que eles predominam os inferiores porque nós humanidade chamamos os inferiores pelo nosso gosto pelo nosso prazer pela nossa ambição pela nossa vontade então a terra está mais envolvida por uma falange de espíritos inferiores do que espíritos superiores enquanto na terra espíritos inferiores espíritos um mosquito tá bem não enquanto na terra espíritos isso aqui isso aqui é terra eu vou escrever pra que não haja dúvida na terra enquanto aqui nós estamos cheios de espíritos inferiores cheios de espíritos inferiores e é claro que é a maioria da humanidade ou vocês discordam disso é a maioria porque se não fosse a maioria a terra seria um planeta de paz de amor um planeta de felicidade de alegria um planeta de saúde um planeta de realizações espirituais morais não é tá claro já é não tem outra coisa já os espíritos superiores que aqui habitam ou que aqui encarnam são poucos eles são poucos são espalhados são os professores como nas escolas nas escolas nós encontramos mais mais alunos do que mestres na terra também a terra não é um planeta abandonado no universo é um planeta escola onde tem que ter os mestres os professores os professores não são os autores de todas as obras que são ensinadas nas faculdades nem nas escolas eles não são os autores eles são os articuladores eles são os que ensinam com base em obras que foram feitas por outros escritores por outros mestres da mesma forma os espíritos superiores que habitam aqui entre nós os missionários que aí estão e sempre estiveram eles não trazem a própria obra eles são os professores os mestres das obras realizadas pelo criador então somos todos professores uns dos outros na medida em que nós vamos sendo superiores aos outros quem está na quinta série pode ensinar quem está na terceira quem está na segunda quem está na oitava pode ensinar quem está na quinta e assim sucessivamente então a finalidade é realmente de que uns ensinem os outros e que todos aprendam no sentido de evoluírem todos então quando os espíritos trouxeram assim e eu disse aqui se a maioria dos encarnados é inferior são espíritos inferiores a maioria que forma a atmosfera em volta da terra ao redor da terra atuando sobre a terra sobre os vermelhinhos daqui de fora eles atuam sobre os vermelhinhos aqui de dentro eles atuam com intensidade máxima sempre lá no livro dos espíritos Kardec os espíritos nos influenciam mais do que vocês pensam são eles as vezes que comandam vocês não que eles nos assumam mas pela afinidade que nós temos com eles e eles conosco eles acabam agindo mais por nós do que nós mesmo do que nós permitimos então os superiores aí eles penetram aqui aí eles são pontuais eles penetram espalhados pela humanidade então vejam bem nós temos espíritos superiores mestres que se instalaram na terra oriundos de todas as partes e para ocuparem espaço em todas as partes da terra também por isso nós não podemos dizer que Jesus é o salvador que Jesus é o único caminho para Deus não todos os missionários que vieram aqui vieram como espíritos superiores para ajudar a humanidade nos seus mais diferentes estágios mesmo no mesmo sendo no planeta terra porque enquanto nós temos no oriente no tibet enquanto nós temos na china enquanto nós temos na índia uma série de concepções nós temos na américa nós temos na américa do sul nós temos na austrália nós temos uma série de recantos da terra onde os hábitos são diferentes os costumes são diferentes onde uma série de espíritos desenvolvem sentimentos e desenvolvem tendências diferentes o que seria por exemplo se nós fechássemos aqui o ocidente e invadíssemos o oriente para pregar o cristianismo um caos total uma mortandade geral uma terceira guerra uma guerra final da humanidade nós não podemos fazer isso o que seria também se eles fechassem lá para a balança e viesse para cá implantar o islamismo para o oriente para o ocidente seria também um caos geral mas eles estão perdidos ou nós perdidos na opinião de um do outro pode até estar mas na de Deus não por isso os missionários eles são diferenciados e eles vêm em todas as partes do planeta para educar as almas aqui encarnadas os vermelhinhos a respeito do rumo que devam tomar na terra não para se adorar para se bajular não para se fazer grandes igrejas religiões quem faz o templo maior quem faz o templo mais luxuoso quem faz o templo mais bonito isso é coisa da cabeça dos inferiores isso é coisa dos humanos mas a finalidade é mostrar o processo de educação para nós nos conhecermos e nós no planeta terra cumprimos as nossas etapas primeiramente a da nossa educação do nosso conhecimento porque em se educando e se conhecendo mais e mais nós vamos nos controlando e temos uma vida e tendo uma vida mais saudável uma vida mais equilibrada nós deixaremos de ter orgulho combateremos o orgulho em nós combateremos a vaidade em nós a intransigência em nós nós vocês cada um somos os missionários de nós mesmos nós não estamos aqui para salvar os outros até quando a gente ouve falar de que a terra vai ser transformada de vez em quando a gente escuta essas palestras a gente escuta essas pregações a terra vai se transformar num paraíso os maus vão sair daqui e quem são os maus que vão sair daqui eu as vezes começo apontando o próprio pregador que diz olha os maus vão embora para isso aqui ser paz para os leões ficarem brincando com os cabritinhos para os lobos brincarem com os coelhinhos a gente as vezes não vê isso mas até estampam isso as pessoas colhendo frutas aquela maravilha porque os maus vão embora cada um que pensa assim acha que o mal é o outro os maus são os outros quando na realidade se os maus forem embora nós vamos todos porque se nós não fôssemos maus nós não estaríamos aqui ou Deus estaria cometendo uma injustiça com nós tão santos ficar enfiado nesse nesse inferno aí para ter artrose artrite bronquite asma tetraplegia paraplegia câncer raides para ter hepatite e para ter diabetes não percam hoje Drauzio Varela no Globo no Fantástico não percam hoje eu não vou perder Drauzio Varela disse que passa por um amigo o cara passa pelo amigo fala se sua mãezinha como está aí ele fala ah mamãe está ótima está com probleminha de diabetes ele fala aí o Drauzio Varela fala não ela não está ótima não ela está grave ela está grave eu uma vez no hospital do câncer eu ouvi falar isso as pessoas lá comentando entre as pessoas da área de saúde comentando poxa não precisa ver esse estigma essa marca do câncer quando fala que fulano está com câncer aquilo desabou a família desabou os amigos todos coitados está com câncer aí eles lá disseram assim a diabetes é muito pior que o câncer quase todo mundo tem e ninguém liga vai todo mundo morrer dela e ninguém liga você tem diabético vai para a festa come bolo de aniversário bolo de casamento come suspiro toma refrigerante não quer nem saber não quer nem saber vai morrer de diabetes então vejam não percam hoje Drauzio Varela mas vejam bem vir para um planeta desse porque ninguém pode vir para um planeta desse para habitar um ET um corpo de ET para vir para a Terra tem que habitar num corpo reencarnar num corpo humano tem que ser esse corpo aqui 100 trilhões de células tem que ser padrão o nosso DNA já está traçado então ninguém vai vir para aqui e vai reencarnar sei lá num corpo de luz num corpo de gelatina vai ser num corpo humano e nós já sabemos quais são os problemas do corpo humano nós já sabemos então o que os espíritos superiores viriam para aqui reencarnar para ter tudo isso que eu acabei de falar asma, artrite, artrose, bairro, bronquite, hepatite e diabetes e etc, etc e etc